Um policial reformado da Polícia Militar de São Paulo, de 57 anos, foi denunciado à Polícia Civil de Palmeira dos Índios nesta terça-feira. Segundo relatos, o militar ameaçou os vizinhos, chegou a apontar arma no rosto de um deles e tentou atropelar as sete famílias que estavam na calçada de uma das casas que faziam uso de som. A ameaça ocorreu no último sábado. No dia do ocorrido, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas e apuraram que o autor tem uma arma de fogo de forma lícita, por ser militar da PM, mesmo que reformado do Estado de São Paulo. A TV Estadão Alagoas teve acesso ao áudio de uma das vítimas e relatou a situação. O estado do Juca está assustando os moradores. Nesse sábado aí, à noite, teve uma maior confusão. Ele chegou na casa de um vizinho, que morava a 200 metros da casa dele, falando bem assim, na falsidade. Vizinho, está fazendo churrasco, nem me chamou. Que horas vai essa festa? Aí o rapaz estava lá bebendo com os amigos, né? Diz, vai até quatro da manhã. Aí o homem, mano, ficou bravo, pegou o revólver e disse, poxa, se não acabar essa festa aqui, eu vou meter tiro em todo mundo, na caixa de som, em tudinho aqui. Aí foi o maior bafafá. Policial, sem controle, sem...